Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa, episódios diários da nossa querida Comeu Espírita de Brasília. Tudo bom, Flávia? Tudo bem, Claudinho? Olá, meus queridos amigos. Mais uma vez, mais uma lição do nosso livro Momentos de Decisão, uma psicografia de Divaldo Franco pelo Espírito Marco Prisco. Estamos no capítulo 9, no iniciozinho desse livro, cuja lição é compromisso com a consciência. E é um comentário do capítulo 24, versículo 16, que está lá no livro dos Atos. Por isso também me esforço para ter sempre uma consciência limpa para com Deus e para com os homens. Compromisso exige responsabilidade. Responsabilidade solicita equilíbrio moral. Equilíbrio moral decorre da disciplina. Disciplina sugere autoconhecimento. Autoconhecimento resulta de educação. Educação recorda preparo para a vida. Vida é patrimônio divino que ninguém pode embarratar inconsequentemente. Sublime compromisso com a divindade. A vida é em sancha abençoada na terra para os labores da evolução concedidos ao espírito em nome do amor. Ações produzem reações. Todo impulso gera respostas na ordem das coisas. Por essa razão, o equilíbrio é a conquista ideal em face das circunstâncias e realizações humanas. Compromisso com a consciência, ordem na conduta. Conduta cristã, conquista da paz. Não adie os compromissos de enobrecimento a pretexto de falta de forças, de escassez de recursos, de ausência de oportunidade. Cada minuto na vida de um cristão decidido tem valor expressivo, porquanto significa ensejo de ajudar, de ascender, de conseguir a felicidade, com a consciência ilibada. Nossa, que lindo. Convite. É um convite ao compromisso, aos compromissos assumidos. O primeiro compromisso que nós temos é com a vida, com a nossa vida, nós que temos esse compromisso com a nossa vida. E o compromisso em nos melhorarmos. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, nós temos lá o que Kardec fala, conhece o verdadeiro Espírita pelo esforço. A gente pode trazer para o cristão, porque o espírita é cristão. Então, conhece o verdadeiro Espírita cristão pelos esforços que fazem combater as suas más inclinações. Então, esse convite aqui é para que nós assumamos o compromisso. E como ele bem disse, para se assumir um compromisso, a gente nunca pode esquecer que existe responsabilidade. Seja em qualquer compromisso. Seja no trabalho, compromisso no trabalho, um trabalho voluntário. Muitas vezes as pessoas não dão muito valor a isso. Ah, eu trabalho voluntário. Não, trabalho voluntário. Você precisa cumprir. Tem um horário a ser cumprido. Você precisa cumprir com aquilo que você se predispõe a fazer. Seja os compromissos familiares aos quais nós temos, nós somos chamados também. E tudo isso exige responsabilidade. Então, temos que ser responsáveis por tudo. Não é que nós somos culpados ou que deu errado ou não. Somos responsáveis pelas nossas escolhas, pelos compromissos que nós fizemos. E para que nós, como ele fala aqui do compromisso, para que nós possamos, né? Ele fala assim, olha, a responsabilidade solicita equilíbrio moral. E o equilíbrio moral disciplina. Disciplina, ele vai seguindo. Autoconhecimento. Então, nós precisamos nos conhecer. E aí nós temos, né? Aquela... O que nós podemos fazer para isso? Uma avaliação diária. Na questão 919, os Espíritos falam, né? Conhece-te a ti mesmo. Precisamos nos conhecer. Para quê? Para transformar. Para ter disciplina. Disciplina no sentido de não nos deixarmos levar por atitudes que vão trazer desequilíbrio moral para a nossa vida. E são nas pequenas coisas. Às vezes a gente fala, não, mas como? Você é o quê? Um Francisco de Assis, uma amada Tereza. Não, é nas pequenas coisas que nós vamos modificando, nos conhecendo e nos modificamos. Ações pequenas dentro de casa, às vezes no auxílio daqueles próximos mais próximos, seja na casa espírita, seja num tempo religioso que a gente frequente na sociedade. Nas pequenas coisas nós vamos modificar esses atos, essas, às vezes, atitudes nossas de comportamento que nós temos que não são muito condizentes com o evangelho de Jesus. Então, nós precisamos trabalhar isso em nós, nas pequenas coisas, para que nós vamos criando o hábito e nos disciplinando. Seja um exemplo, um exemplo bem, um programa de televisão que não leve você a lugar nenhum, que não traga nenhum benefício, nem lazer, porque tem programa que nem para lazer serve. Então, se você tem o hábito de ficar assistindo, ouvindo palavrão, isso causa um distúrbio para todos, emocionar um desequilíbrio e tudo. Se você, ah, não, só hoje eu não vou assistir, já é um pequeno passo. Você não vai mudar de uma vez, ah, mas eu estou com a vontade de assistir, não, só hoje eu não vou assistir. Aí, no outro dia, você já nem lembra mais que precisa assistir. Então, assim, precisamos modificar nas pequenas coisinhas, atitudes de egoísmo que nós ainda temos, com o nosso próximo mais próximo, com nossos companheiros, filhos, pais, mães. O que a gente pode mudar no nosso dia a dia? Às vezes, nas pequenas coisas mesmo, até numa louça lavada, num quarto arrumado, são pequenas coisas que podemos fazer para modificar, para que nós tenhamos disciplina, para que tenhamos equilíbrio moral, não falar mal do outro, inúmeras outras questões. E, dessa forma, nós vamos nos transformando. Por quê? Chico falava, né, que o melhor, né, a noite melhor dormindo é quando você tem a consciência tranquila do dever cumprido, de que você cumpriu direitinho com as suas obrigações, seus deveres diários. E Santo Agostinho falava isso, né, que como ele fazia quando ele estava aqui na Terra, encarnado, que ele todas as noites passava em revistas, todas as suas atitudes, seu comportamento, e aquilo que era bom, ele tentava, né, no outro dia ele ia repetir. E aquilo que não foi bom, ele tentava não fazer novamente. Então, somos convidados a nos transformar. Lembrando que nós temos o compromisso, né, enquanto cristãos, de seguirmos sempre adiante na nossa autotransformação. Perfeito, Flávia. Só ratificando o que Marco Prisco fala, né, não adia os compromissos de enobrecimento a pretexto de falta de forças, de escassez de recursos, de ausência e de oportunidade. Ou seja, não nos demos desculpas furadas para não começarmos os nossos compromissos ou para nos mantermos os nossos compromissos. Exatamente, é perfeito, isso mesmo. E é isso. E é isso, meus irmãos. Até a próxima. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto